Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V, o vídeo de hoje vai ser bem legal galera, vamos fazer um desafio no lago, esse desafio tem várias bolas pelo caminho pra atrapalhar aqui os nossos heróis, tá bom? Vai ser Team Iron Spider vs Team dos vilões galera, isso mesmo, então vamos ver quem que vai conseguir chegar até o final, todos eles aqui estão com aquela moto zumbi, a moto bem enferrujada mesmo, Iron Spider já tá vindo com tudo, vamos ver se ele vai conseguir, tá tirando todas as bolas aqui do caminho, A gente tem que ir tentando desviar das bolas, porque quanto mais a gente bate na bola, a gente perde a velocidade com a moto, então a gente não vai conseguir fazer os saltos necessários pra gente pular de uma plataforma pra outra, beleza? Então vamos lá, já vamos deixar o Homem-Aranha, ele já tomou a primeira queda aqui, calma, Iron Spider já levantou, vamos pegar a moto, vamos continuar então e vamos ver se ele consegue chegar até o final hein galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Show de bola galera! Agora o Iron Spider acabou de chegar aqui, ele conseguiu chegar no finalzinho ali, ele teve algumas quedas pelo caminho, ele caiu 3 vezes se eu não me engano, mas ele conseguiu chegar no final, agora é a vez do segundo personagem aqui do Homem-Aranha, o time Homem-Aranha tá com o Homem-Aranha Rosa, vamos ver se o Homem-Aranha Rosa vai conseguir chegar até o final hein? Temos 3 personagens do Homem-Aranha e 3 personagens dos vilões, eu vou falando pra vocês conforme os personagens for vindo na sua vez Beleza galera, então vamos ver se o Homem-Aranha Rosa vai conseguir pro time do Homem-Aranha aí É galera, não teve jeito, o Homem-Aranha Rosa quase imitou ali, deu um mortal pra trás, conseguiu fazer um mortal, só que na hora de cair ele caiu em cima da bola, a bola jogou ele dentro da água Agora é a vez do Homem-Aranha Amarelo, é o último personagem aqui do time Homem-Aranha, do time Iron Spiderman, beleza? Já tá vindo com tudo, vamos ver se o Homem-Aranha Amarelo consegue chegar até o final hein? Não teve jeito também galera, o Homem-Aranha Amarelo caiu na água, ele errou ali o salto, errou a plataforma Na hora que ele foi pular na rampa, ele passou no meio do buraco ali e acabou caindo na água, não teve jeito Agora é a vez do primeiro personagem aqui do vilão, esse aqui é o Doutor Estranho, o Doutor Estranho tá vindo com tudo, vamos lá hein? Vamos ver se o Doutor Estranho vai conseguir chegar até o final Por enquanto o time do Iron Spiderman só fez um ponto galera, um ponto que foi só um personagem Doutor Estranho já caiu na água aqui galera, então o primeiro personagem do Doutor Estranho já tá fora Agora é a vez do Joker, o Joker tá vindo com tudo, vamos lá hein? Tá tentando desviar das bolas aqui, vamos ver se o Joker consegue chegar até o final Tchau 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 Boa galera, o Joker já tá chegando aqui no finalzinho, ele deu duas mitadas ali perfeita Deu dois mortal pra trás, conseguiu cair direitinho na moto Agora é a vez do último personagem aqui do time dos vilões, quem tá vindo agora é o Scorpion galera Scorpion do Mortal Kombat, ele tá vindo com tudo aqui na sua moto zumbi, vamos lá hein? Vamos ver se o Scorpion consegue chegar até o final, se por um acaso o Scorpion chegar vai ficar dois a um aqui pro time dos vilões Não teve jeito galera, Scorpion perdeu o controle e caiu na água também, não teve jeito Então ficou desse jeito, ficou empatado galera, um ponto pro time do Iron Spider-Man, um ponto pro time dos vilões Mas ficou desse jeito, um a um, eu vou trazer outros vídeos pra vocês com esses heróis aqui pra gente desempatar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente Se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus Fui